Já estamos no ar, mas ainda não aparece no Facebook, ok? Ok. Tranquilo. Ainda não está aparecendo, mas já estamos no ar. Vamos ver, parece que está entrando aqui. Ele demora um pouco. Vamos ver aqui se já está. Ainda não. Vou dar uma atualizada aqui. Já estamos no ar aí, Evandro. Já estamos no Facebook. Pode compartilhar aí para os seus amigos, se você quiser e tal, ok? Ok. Então vamos iniciar aqui. Deixa eu ver aqui. Então, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Subavila, editor deste programa, que ele é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, que vai para o Brasil e para o mundo. Vai lá para a Itália, onde está o meu entrevistado, Evandro Martini. Hoje, sábado, 7 de março de 2020. E são agora exatamente 14 horas e 49 minutos deste sábado aqui no Brasil. Aí, na Itália, são quatro horas de diferença. Então, aí são 18 já. Quase 19. É isso. Faltam 10 minutos para as 19. Isso. Então, e eu e o Evandro, esse que vocês estão vendo aí, o Evandro Martini, nós combinamos alguns dias aí de fazer uma live semanal. todas as sextas-feiras, na verdade, né? Que seria a partir daí das 14 horas, falando de política e curiosidades da Itália e de países próximos. Excepcionalmente hoje, nós estamos fazendo, claro, neste sábado, porque estamos iniciando aí, mas o próximo será na sexta-feira. Vamos ver a disponibilidade do Evandro lá, se ele volta realmente às 14 horas da sexta-feira e tal, né? Então, eu começo aí cumprimentando o Evandro, dando uma boa tarde para o Evandro. Tudo bem com você? Como é que está a cidade da bota? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Por que que liga a internet e toca o telefone? É uma coisa impressionante. Coisa de italiano. Italiano é assim. Eu sou de origem italiana. Também é assim. Exato. Eu gosto de começar com um grande produto italiano, que é o que hoje... Isso que eu queria falar. Viu, Evandro? Isso aí que eu queria falar para você e para quem está nos assistindo. Que há alguns dias aí nós fizemos uma live em que você falou sobre a produção e comércio de vinhos aí na Itália. E até apresentou o exemplar, né? Para a gente conhecer. Mas naquela ocasião, infelizmente, não deu certo, porque eu não consegui, como eu estava iniciando, dei uma patacoada aí, patinei, enfim, me atrapalhei com a captura de tela e acabou aparecendo apenas a minha imagem e não a tua. Então, essa cena que você mostrou, esse vinho, que era um vinho tinto, me lembro bem. Agora me parece que é um branco que você tem aí. Agora eu lembro. E agora deu certo. Então, se possível, para você mostrar para a gente aí e contar um pouco dessa história do vinho aí, como é que está? Como é que é isso aí? Ok, bem. A Itália, ela é conhecida como enótria, né? É no de vinho, a pátria do vinho. E aqui se produz uma ótima qualidade de vinho. E eles estão melhorando a cada dia a qualidade do vinho. Uma grande diferença que temos do vinho no Brasil e da Itália, aqui na Itália, o vinho é considerado um alimento. E isso muda todas as regras. No Brasil, ele é considerado uma bebida alcoólica. E aqui na Itália é considerado um alimento, uma coisa indispensável para a sociedade italiana como elemento de cultura também. E o vinho tem essa responsabilidade de promover, além de um belo prazer, promover a cultura italiana no resto do mundo. Ah, legal. E esse vinho aí, que é vinho o que é? Esse aqui, ó, hoje, eu comecei a garrafa já, porque a gente estava demorando para começar. Sabe como que é, né, Chicão? Esse aqui é um vinho que se chama Verdicchio, da região central da Itália. É uma uva branca, muito produtiva na região. A região aqui tem um dos vinhos... Os últimos... Os dez anos, os três vinhos mais premiados do mundo saíram dessa região. Dessa região aí, é? Oi? Dessa região aí, saíram os vinhos mais... Dessa região do centro da Itália. Assim, nós temos aqui uma vantagem muito boa, que é perto do mar e tem colinas. São montanhas ali até uns 500, 600 metros de altura, e nisso consegue se produzir uma ótima qualidade de pavinhos brancos. E eu estava dizendo também que a Pilandro, ela porta, no Brasil, o vinho italiano que é premiado em todo o mundo. Então, se alguém tiver interesse, entra em contato com a adega Pilandro aí em Curitiba. Hoje eles estão na Salgado Fico. Ah, legal. Deixa eu só... Só vou expressar alguma coisa que dá aí. Sim. Tá ali. Eu estou colocando aqui para compartilhar aqui, aqui num grupo aqui de Pinhais. E aí deu certo, legal, legal. Já volto para mim ali. E aí... Já volto aqui... Só um momentinho aí, Ivan. É. E vamos falar um pouco de curiosidade do mundo do vinho, né? Embora a produção é muito boa e tem melhorado a qualidade, o italiano, com o passar dos anos, tem bebido menos. Uma época na Itália... Por quê? Então, vou te explicar. Uma época na Itália, década de 80, eles bebiam mais ou menos 130, 140 litros de vinho por ano, cada italiano. Hoje nós estamos na média de 35 litros por ano. Pô, tá faltando beberrão aí, eu vou para lá então. Oi? Tá faltando beberrão aí, vou dar um pulo até a Itália. Mas é um motivo também. As pessoas que eram mais conscientes, elas têm que beber com uma certa qualidade. E antigamente o que se fazia com cinco litros... Você pode tomar uma garrafa que vai te dar o mesmo prazer, a mesma sensação. E o cuidado de não ficar bêbado, não precisando se embriagar muito, digamos assim, né? Isso. E outro grande motivo, a idade do italiano. Isso a gente vai comentar depois também. A sociedade italiana, hoje, o grande problema deles é a idade. Chegaram num ponto que a idade média na Itália está em já 80 e algumas coisas anos. A previsão de vida aqui é 87 anos. São absurdos, assim, né? A idade avançou muito pela qualidade de vida que eles tiveram, principalmente depois da década de setembro. A longevidade é bastante alta aí, hein? Bastante alta. A Itália só está atrás do Japão mesmo. O Japão tem a média de idade que já está chegando quase nos 90 anos. E a Itália já está ali no calcanhar com 87 anos de média de idade. É uma previsão de vida que uma criança que nasce hoje na Itália, a previsão de vida dela é chegar a 87 anos. Mamma mia! Mamma mia! Então, esse é um dos motivos que caiu muito o consumo de vinho. E o outro motivo é que a Itália tem 60 milhões de habitantes. E faz muitos anos que eles têm 70 milhões de habitantes. Muitos anos. Eles não cresceram mais a população deles. E estão assim já há um bom tempo. A média de casais por filho aqui não dá um. Então, se você calcula que a cada 10 casais, não vão nascer 10 ou 12 crianças. Vão nascer 8 crianças. É um ritmo muito baixo. Muito baixo mesmo. Legal, bacana essa introdução. Deixa eu ver aqui quem está. O Noraldino, o Nascimento, Maria Helena está aqui. E nós vamos para frente. Deixa eu passar aqui para a minha pauta. É o seguinte. Pipoca aí na imprensa mundial, passando agora para as coisas do coronavírus. Pipoca aí na imprensa mundial, enfim. Que 32 milhões de turistas poderão deixar de visitar a Itália nos próximos meses aí. O que isso representa para a economia do país da bota aí? E quais os setores que, poderia dizer assim, que mais sofrerão com isso? Se caso confirmada mesmo essa... Esses 32 milhões de pessoas que não vão mais fazer turismo aí na Itália. O que pode impactar isso na economia? Sim, olha, hoje a Itália está vivendo um momento que se desenhar fazendo as contas. Porque ainda ninguém conseguiu entender muito bem qual vai ser a dimensão desse coronavírus. Eu falo muito do meu meio, que é o turismo e o mundo do vinho. Hoje o mundo do vinho, o que está acontecendo? A feira da Alemanha, que é uma das maiores do mundo, que é um encontro de grandes produtores internacionais de vinho, foi cancelada esse ano. Ela deveria ocorrer no final do mês de abril e foi cancelada. Esse ano não vai ter, só vai ter em 2021. A feira da França, que é a feira que é feita em Paris, foi cancelada também. A Vinitali, que é a feira de vinhos internacional feita na Itália, ela está programada para mês de junho. Então, o italiano resolveu arriscar que essa onda do coronavírus, até o final de maio, ela vai passar. A questão econômica é o seguinte, tudo está cancelado na Itália hoje. A grande vantagem de estar num país desenvolvido, num país rico como a Itália, com uma economia sólida, com um sistema de distribuição de rendas muito interessante, e eles conseguem se proteger, eles conseguem fazer o país parar por algum tempo e ninguém sofrer necessidades ou caminhar para a criminalidade, vamos dizer assim. Então, hoje a Itália está parando. O norte da Itália, que é o motor da Itália, vamos só, a região de São Paulo, que são as grandes indústrias brasileiras do Brasil, é a região de Milano, que aqui na Itália é conhecida como região norte. Então, o eixo ali, Lombardia, Vêneto, hoje está muito parado, muito parado. Eles estão com realmente muito medo que essa gripe seja uma epidemia e comece a morrer muitas pessoas. Eles tiveram uma experiência, que eu estava lendo, na década de 60. Aconteceu aqui uma gripe que eles chamaram a gripe de Tóquio. Em 1960 e alguma coisa, 65, eles tiveram 10 milhões de pessoas contaminadas por essa gripe. Foram para casa em 1965. E dessas, quase meio milhão de pessoas morreram, 480 mil pessoas morreram dessa gripe. E aqui na Itália, então, eles já sabendo disso, que pode realmente acontecer uma tragédia no país, eles estão se protegendo como pode. O coronavírus, de tudo o que eles falam aqui, ele diz que é muito agressivo para as pessoas de idade. Então, a pessoa acima de 70 anos tem que se proteger muito. É isso aí que eu ia te perguntar, a letalidade do coronavírus, que atinge a maioria de pessoas idosas. Uma curiosidade, claro, uma preocupação, é que o Papa Francisco andou cancelando algumas aparições, e teria algumas outras missas, me parece, pelo menos pelo que a gente está lendo aqui. Por que isso? Especulando, tem alguma suspeita de que o Papa estaria também infectado ou não? Ou seria uma prevenção da santidade? Ou do Vaticano em relação à santidade? Olha, quando... Olha, é... Sim. É, você explica o Vaticano, mas é muito difícil saber alguma verdade de que acontece com o Papa. Então, o que aconteceu? No começo dessa semana, terça-feira, o Papa teve dor de cabeça. E isso, quem fala, é os órgãos do Vaticano que se pronunciaram. Ele teve um pouco de febre, ele começou com uma dor de cabeça. Sei. E logo depois virou um resfriado. Mamma mia. Aqui. Então, mas dizem... Eles falaram que foi feito, aqui eles chamam de tampone, o exame para ver se era o coronavírus que deu negativo. Então, isso é o que eles falam. Agora, toda a verdade, nós podemos ali... Porque o Papa é a pessoa, talvez, uma das pessoas mais protegidas do mundo. Nós não saberemos mais a verdade da coisa ali. É muito complicado. E vale a pena lembrar que o Papa tem 83 anos de idade. 83. Então, ele, se alguém está no círculo vermelho do coronavírus, seria o Papa. Imagine que o Papa também, números do Vaticano, né? Ele recebe, ele tem contato com mais ou menos mil pessoas por dia. Porque ele celebra uma missa pela manhã, ele tem um momento em que ele escuta as pessoas. Nas reuniões... Então, ele tem um grande mil pessoas. Então, vamos supor, nesse período que o coronavírus estava chegando aqui, ele já teve contato com quantas mil pessoas e o tamanho do risco. Se alguém tem uma probabilidade de pegar, estar hoje com o coronavírus, o Papa é uma das pessoas que poderiam se dizer com quase certeza. Exatamente. Deve ter pego o coronavírus. E ele continua não aparecendo ainda ou já está dando as caras por aí? Ah, ele continua. Não, ele está isolado, o Papa. O Papa Francisco está isolado. Está isolado. Ninguém... Não existe foto dele, não existe nada. Não dá pra... Como você falou, não dá pra afirmar que ele esteja infectado, como não dá pra dizer o contrário também. Há uma suspeita no ar. Como não dá pra dizer o contrário. Sim, usando um pouquinho o consenso, a gente pode dizer que ele está infectado, sabe? Usando o bom senso, as informações podem ser contraditórias, mas se alguém deveria ser o alvo, seria o Papa, provavelmente. Mas eu acredito que o Papa tem todos os recursos, daqui a algumas semanas, já está livre dessa... Dessa suspeita, ao menos. Dessa... É. Digamos assim. A gente pode ficar falando suspeita o quanto quiser, sabe? Porque é difícil, sabe? Certeza não dá pra ter, né? Não dá pra ter nem... Como eu disse, o Vaticano é um país independente dentro da Itália e eles têm a censura, entende? Dentro do Vaticano. Não é qualquer repórter que pode dar notícias do Vaticano. Tem que ser pessoas que são orientadas pelo governo do Vaticano, que é um rei na parte. O Papa é o rei daquele quarteirão ali de Roma. É um chefe de Estado. Não deixa nenhuma informação sair. Não, perfeito. A coisa mais suspeita que tem, sabe, Chicão? É porque ele, normalmente, quando acontece alguma coisa com o Papa, aqui na Itália, o Papa é a segunda pessoa mais respeitada aqui na Itália, na questão política. Então, sempre colocam uma foto do Papa, ele falando alguma coisa, pra dar uma opinião sobre diversos assuntos. Sobre o coronavírus, quando aconteceu esse resfriado dele, que saiu a notícia que o Papa estava com febre, ele não falou mais nada sobre isso. Ele não deixou nenhuma bênção pros fiéis, uma palavra pra tranquilizar. Mais ou menos sumiu. Isso tá sendo muito estranho, assim. E aquela bênção que ele costumeiramente dá ali na Praça de São Pedro, ali... Não, não, tá fazendo. Desde terça-feira ele já não tá mais fazendo. Ele aparece na janelinha, não aparece mais ali. Não. Ah, interessante. Ô, Evandro, legal. Por isso que hoje a gente especular, né? Pra gente especular porque são... Afinal, é uma personalidade muito importante no mundo. A gente não tem notícias de que outros, que personalidades políticas importantes no mundo tenham sido infectadas, apesar de viajarem. E, a propósito, eu pergunto. O Lula tá viajando aí pra Europa? Não voltou ainda. Tá aí pra Europa, foi pra França, Alemanha e Suíça. Na Itália aí aparece alguma matéria, alguma publicação por parte da imprensa sobre essa estadia do Lula aí na Europa, nesses países? Sim, sempre na questão política, o Lula é sempre lembrado, sabe? Mas hoje, Chico Almanha, vou falar bem a verdade a respeito do Soia, talvez seria um furo de reportagem o Lula girando a Europa. Mas com essa questão do coronavírus pegando tão pesado, tá sendo bem em terço plano, vamos dizer assim. Não tá muito bem divulgado isso, tem muito receio. Existe já pessoas dizendo que o Lula, talvez, ele tá com passagem marcada, acho que pra segunda ou terça-feira, voltar pro Brasil. Talvez ele não volte. Ele vai ter que fazer o exame, como todas as pessoas que estão indo pro Brasil, vai ter que fazer o exame pra comprovar que está livre do vírus, pra não levar pro povo brasileiro. Caramba, você vê, o Bolsonaro hoje, parece que iria almoçar com o Trump, né, hoje, lá nos Estados Unidos, né? Parece que é isso. Pô, então o Bolsonaro vai ter que passar por essa também, né? Toda a equipe dele, quem for voltar pro Brasil, vai ter que passar pelo exame. Vai ter que medir a febre lá. Vai ter que medir a febre antes de embarcar no avião, e quando chegar no Brasil, vai ter que fazer aquele exame da saliva, que é feito pra garantir que se a pessoa vai ser colocada em isolamento ou não. Esse é o padrão, né? O Bolsonaro, ele não cumpre nenhuma lei mesmo, sabe, Chicão? Ele é capaz de não fazer nada. Capaz de chegar, não, eu vou aí, a única febre que eu tenho aí é com o PIB, que deu baixo aqui no Brasil. Exatamente, exatamente. É uma vergonha. Ele vai querer dar uma carteirada ali pro agente de saúde e vai dizer que não vai fazer. É a prática dele, é a prática dele. Isso. Como hoje nós estamos fazendo, assim, uma primeira, vamos dizer, e vamos fazer outra na sexta-feira aí que vem, estaria à tarde, seria bom pra você às 14 horas? Olha, ótimo, às 14 horas seria muito, muito bom. Que aí é 18 horas, aí na Itália seria 18 horas, né? Isso. É isso aí. Eu peço se você tem algum assunto que você queira abordar aí, tal, político. Meu Deus. Eu posso dar uma... Alguma curiosidade? Ah, sim. Eu só vou dar uma... Deixar os teus ouvintes aí, os que estão acompanhando, sobre os números do coronavírus e talvez a responsabilidade que se deve ter nesse momento com a higiene e essas coisas. Na Itália foram registrados, até o momento, 6 mil casos de pessoas com coronavírus. Já esses 6 mil casos provocaram 233 mortes. 233 mortes. Exatamente. E 580 pessoas, 589, o número desse momento, elas pegaram o coronavírus, foram tratadas e agora elas tiveram alta. Elas não estão mais infectadas, elas curaram, vamos dizer assim, foram curadas do coronavírus. Porque é uma gripe, é uma gripe o coronavírus. Se calcula que em pouco tempo toda a população italiana vai passar por essa gripe. Só que a primeira família da gripe foi muito agressiva. A estimativa era que se ela piorasse, porque a gripe, à medida que ela vai passando entre humanos, ela vai se modificando. Ela poderia piorar. E como ela não piorou, não está tendo essa tendência de ficar mais agressiva, eles estão já querendo dar uma tranquilizada na população e refrescar um pouquinho, porque a gente passou momentos bem complicados aqui. Se estima ainda na Itália, coisa que eles estão falando, que daqui a 15 dias nós vamos atingir o pico. O pico da contaminação vai ser daqui a 15 dias nós vamos chegar no ponto máximo dessa gripe. Quando chegar nesse ponto máximo, ou ele já está ocorrendo em alguma cidade da Itália, que não se leva as pessoas mais para o hospital. Você está com febre, pegou a gripe, começou a dar os sintomas, você fica em casa. Trata com vitamina C, com medicamentos, porque é uma gripe que ela vai se curar. Salvo se você já tem alguma coisa de problema respiratório. Então, daí você tem que ir para o médico. Salvo se você tem mais de 70 anos, você vai ter que ir para o médico. Então, porque eles já estão organizando a sociedade aqui para chegar no momento pior. E acredita-se que, dopo daquele pico, em 60 dias, o coronavírus já não vai ser um problema mais aqui na Itália. Já não vai ser mais um problema tão sério. Tão sério. Então, nós temos aí 60 dias, mais 15, 85 dias ainda de tensão aqui na Itália a respeito disso. Você falou dos números. Já se imagina que vai ser um ano muito difícil para o turismo italiano. O governo aqui é muito rápido para tomar medidas. Aqui, quem tem o financiamento da casa própria pode pedir para não ser pago por alguns meses. Quem tem dívida em banco, fazendo os parcelamentos em banco, pode pedir para não rolar dívida, para esses meses não pagar, como o comércio está diminuindo bastante o nível de transações. Então, aqui o governo está sendo bastante humano nesse ponto de ajudar as famílias italianas. O grande problema da Itália são os leitos hospitalares. Como eles têm bastante leitos hospitalares, a Itália é um dos países exemplos na quantidade. Só que eles dizem que como a população acima de 70 anos tem o risco, essas pessoas têm que ir para o hospital, não teria hospital para todos. Então, eles estão já pedindo as clínicas particulares, abrindo alguns hospitais até que já estavam fechados, para poder atender toda a população. É uma coisa bastante grave aqui para eles isso. Legal. Evandro, a cidade que você está aí é Maiolatis Pontini, é isso? Isso, se chama Maiolatis Pontini. Ela fica em que região da Itália? E tem alguns casos aí na cidade, ao menos suspeitos ou não do coronavírus? Sim, sim, sim. Aqui, a Itália é dividida por sistema de províncias. Eu estou aqui na província de Ancona. A região que eu estou se chama Marque. E eu moro, a cidade maior aqui da região se chama Iese. Em português, você diria Gese. A cidade de Iese. E nós aqui, em Ancona, já são mais de 40 casos que estão no hospital. E mais 200 e poucos que estão em casa ou estão sendo atendidos em outras partes. Nessa região aqui, na região Marque, falando as cidades mais perto aqui, já teve 23 mortes na região aqui do coronavírus. Nenhuma delas, nenhuma, vou deixar isso muito claro. Aqui, na minha região, nenhuma delas foi com pessoas de menos de 63 anos. A mais jovem que faleceu, tinha 63 anos, mas tinha já complicações respiratórias. Evandro, uma curiosidade. Hoje, quando nós falamos por WhatsApp, você estava almoçando com um cliente teu e, ao fundo, assim, parecia o Marque. Eu falei, pô, o que é isso? Você falou o Mar Ártico. Que região que era aquela que era aí, próximo à tua cidade? Era mais longe? Cidade, que local que você estava... Achei muito legal. Eu moro aqui a mais ou menos 30 quilômetros do mar. O mar é sempre dentro de Mediterrâneo. A Itália inteira é coberta de Mediterrâneo. Um lado da Itália é o Mar Adriático. É aquele lado que eu estou. Eu estou ao lado contrário de Roma. Então, eu estou do lado do Mar Adriático. E aqui são cidades importantes, como Ancona, Senigália. É uma belíssima região aqui que tem de Porto Novo, onde se comem os mariscos mais gostosos que eu comi na minha vida. E são deliciosos mesmo. Interessante. E o que mais? É uma região muito bonita. Conselho, se alguém vem para a Itália um final de semana, seria interessante passar nessa região aqui. A Itália, às vezes, as pessoas pensam no turismo, muito Roma, Veneza, Milão, Floresta, Ufinese, e pensam naquelas cidades ali. Mas toda a Itália tem uma história muito bonita. Eu estou numa região que foi território do Papa até 1890. Aqui era a região papal, o Papa que governava, que indicava os prefeitos, toda a força política era governada diretamente pelo Vaticano. Essa província aí, o Vaticano que comandava? Era o Vaticano que comandava. Ah, interessante. Mas vamos falar mais para frente sobre isso nas próximas lives aí. Beleza? Beleza. Então, fique à vontade para se despedir aí dos teus seguidores, dos nossos seguidores. Beleza? Bem, é só mandar um abraço para os nossos amigos do Brasil, aqueles que já trabalharam com política com a gente, aqueles que são nossos amigos, aqueles que trabalharam no mundo do vinho aí no Brasil. A Itália não vai se acabar por causa disso, é um país muito rico, tem muita estrutura, eles têm uma teia social muito bem protegida. A gente sabe que isso pode acontecer um ano, mas ano que vem nós estamos aí com força total, a Itália pronta para receber todos os brasileiros, pessoas que querem conhecer. A Itália não é só um país, ela é um pedaço da história mundial. Então, imaginar que os romanos, o nosso sistema de leis, tudo saiu desse território maravilhoso, e um povo muito caloroso, um povo muito receptivo, e que gosta de falar da sua história, que gosta de contar sobre o que viveram os seus antepassados. Legal, então. E eu mando um abraço para todos vocês, desde uma vila, aos meus parentes que estão no Brasil, e aí todos gostaram de ver a última vez, e agora, se eles puderem ver o vídeo, eu vou ficar mais contentes ainda. E aqui em Pinhais você tem parentes também, né? Tenho, a minha mãe mora em Pinhais, no Jardim Alto Tarumã. Legal, bacana. A dona Terezinha, ela tem a mesma idade do Papa, vê só com esse dedo, ela tem 83 anos, e já está morando em Pinhais, mais ou menos uns 25 anos, mais ou menos isso. Legal, bacana. Então, faz uma panca aí para a gente tirar uma foto para depois ir para o... Beleza, Pura? Beleza. Olha lá. Opa, aí do tipo. Aí ficou legal. Valeu, um grande abraço para você. Tá jóia. Um abraço para você também, Espão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.